Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo de Gunner aqui nessa próxima quest, essa é uma quest bem perigosa. Eu tô com a Burst Revolver, com 312 de ataque, Reload Fastest, eu tô com silenciador nela e algum recoil ali, recuo do tiro. Bem pouco. Eu tenho tiros de normal 1, 2 e 3, Pallet 1 e 2, 2 Sprague, Clust de 1, 2 e 3, né? E o Paro de 2 ali, não tô contando ali o Recover, né? Mas vamos lá. Tô com Flaming também, Slicing, eu não vou tá utilizando o Slicing, só o Flaming. Eu tenho o Blast S também, né galera? É uma Light Ball Gun, mas eu tô com o Rapid Fire desativado, né? E eu vou explicar pra vocês aí de acordo com o que a gente vai na quest aí, galera. Não vou deixar pra explicar agora não, que é um procedimento um pouquinho demorado. Deixa eu mostrar pra vocês, eu tô com o set do Seno Tor completo, com Reload Speed mais 2, né? Tô com o Pierce, Piercey Up, só que eu não tenho nenhum Pierce, então não vai adiantar muita coisa. E eu tenho o Steadiness, né? Que deixa o tiro mais reto, né? Ele sai numa linha reta, ele não sai torto, né? Com algumas armas. Então vamos lá, galera, vamos partir pra próxima quest aqui. Eu tô fazendo uma quest muito perigosa, né? Com esse set aqui. Vamos caçar aí um Quezo, né? Quezo de Hig Runk, galera. Quezo de Hig Runk, o dano do Thunder dele é bem violento, né? Tem golpes ali que provavelmente eu posso tomar um Hit Kill, né? Tanto que eu vou até ver se eu consigo pegar uma defesa aqui de Thunder, né? Pra ajudar um pouco. Essa armadura que eu tenho, ela já não é muito boa. Se eu não tô enganado, ela tem ali menos 5 de Thunder. Eu pegando a resistência, eu vou deixar positivo, mas ela vai ficar bem pouquinho positiva, né? Vamos ver. Aí peguei, Thunder Caller e o Insomniac ali que eu não lembro exatamente o que faz. Galera, eu tirei o limite dessa minha arma, né? É toda... Opa, saí numa área especial aqui. Deixa eu explicar sobre a área especial, né? Área especial nas quests de Hig Runk. Quando você sai numa área dessa, você pega itens bons, ó. Que nem os Rush Shards que eu peguei ali, que provavelmente vai se transformar numa arma ou alguma coisa. E aqui tem itens muito raros. Itens que você só consegue pegar aqui ou em algumas outras áreas, né? Mas áreas bem especiais mesmo, assim, bem difíceis mesmo de achar. Né? Vamos lá. Bom, essa Light Bull Gun, eu tirei o limite dela, né? O que significa tirar o limite, galera? Armas de HR 6 ou acima, você consegue tirar o limite aí, Light Bull Gun ou Heavy Bull Gun, né? E você tirando o limite, no caso da Light Bull Gun, eu perco o Rapid Fire, né? Porém, eu ganho uma habilidade que é carregar todos os tiros ao mesmo tempo. Como eu esqueci o Hot Drink, deixa eu pegar o Hot Drink aqui e eu já vou mostrar pra vocês já como é que funciona essa habilidade, galera. Né? Ainda bem que eu saí próximo da... daqui do... do baú, né? Tá, vamos lá. Deixa eu usar o Hot Drink aqui. Eu sei mais ou menos onde é que tá o queijo, né? Ele fica só em alguns mapas aí específicos. Pelo menos no começo da Quest, né? Depois ele... tem que dar uma volta no mapa aí também. Deixa eu mostrar pra vocês, galera. Ó, eu tô com tiro de normal level 1. Quer ver, ó. Ah, eu tenho aqui todos esses tiros, né? Você pode ver que nenhum deles tá equipado. É... beleza. Blast. Vou começar com o Blast aqui, vai. Eu apertar o X e o A aqui no meu 3DS, ó, ele dá uma recarregada um pouquinho mais demorada. Pode ver que tá tudo carregado. Aí ficou tudo com esse amarelinho em volta, significa que tá todos os tiros carregados, galera. O que que significa isso? É... eu vou dar os meus dois tiros de Blast, eu posso simplesmente alterar... opa, tá ali o queijo, ó. Eu posso simplesmente alterar o tiro e dar o próximo. E por aí vai. Vamos ver se a gente consegue dar um dano de Mount. Nossa, fui negado bem na hora que eu ia bater nele. Foi muito próximo isso. Opa, sai fora, queijo. Vou tentar novamente aqui. Tá, foi pra trás. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Acostumado com o Monster Hunter World, eu pulei ali e fui tentar dar o golpe pro lado, né? Só que aqui não tem essa de você dar o golpe pro lado, né? Beleza, os tiros de Blast, ó lá, já troco pro Krag. Já tá equipado ali, então eu não posso... eu não preciso recarregar. Toma muito cuidado com esses golpes dele. Principalmente com os combos, junto com esses bichinhos chatos aqui, galera. Opa, beleza. Só esperando o barulho pra eu poder soltar o... Ah tá, esse aqui é o Krag. Eu pensei que era o Clust. Tô confundindo. Tá, vamos continuar aqui. Deixa eu gastar o Krag. Um, dois... Beleza, me errou. Vamos de Flame, ó. Um, dois, três, quatro. Troca pro Clust. Ah, o Clust era melhor eu usar quando ele tá no chão. Vamos mudar aqui pro Pellet, porque esses bichos aqui tão incomodando. Vamos se livrar deles aqui um pouco. É, eu tô de olho em você, Kizo. Tá pensando o quê? Tem que tomar muito cuidado, porque qualquer dano que eu tomar dele aqui vai ser bem alto. Beleza. Já muda pro próximo, ó. Vai precisar carregar. Ai, caramba, viu? Esses bichos aqui... Tá atrapalhando, hein? E aqui, vamos bater nele. Ah, o Kizo já vem com tudo, ó. Nossa, cancelei o grito dele, mas pegou o efeito em mim, né? Normal level 1. É quando você... Opa. Nossa, agora eu dei sorte. Nossa, esses conchutos aqui vão ficar atrapalhando mesmo. Vou até recarregar o normal level 1 só pra me finalizar ele. Pra não ficar gastando outros tiros melhores, né? Nossa senhora, quase, hein? Eu já tô vendo que esse Kizo não tava brincadeira, né, galera? Vamos recarregar tudo de novo. Ó, o Blast já explodiu. Mesmo demorando um bom tempo ali, né? Ai, caramba, errei. Muito cuidado com esse golpe também, tira muita vida. Vamos dar aqui pro Craig. Três tiros explosivos. Flaming. Beleza, já passamos pro... Ai, caramba. Nossa, ainda bem que eu... Esquivei ali, eu acabei me confundindo aqui com a câmera. Ah, o Clush é um golpe... É um tiro bom aí pra você... Soltar de perto, ó. Opa. O pellet já tem uma distância que é bom soltar, ó. Pera aí. Aqui. Aqui eu tô numa distância até bacana. Tá fazendo ali uma animação de... De dano, né? Normal level 3, infelizmente, eu só tenho esses, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui o normal level 2. Campo próximo, normal level 1. Ficar nessa rotação, só fuzilando. Mano, chegou outros conchos. Pellet, pellet na hora certa. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo acertar os conchos. Só que eu não posso ganhar com esse quiso também, né? Vamos inventar esses conchos aqui, só pra eles... Estar virado de costas ali, eles não atrapalham tanto, né? Ah, ele tá mudando de mapa já, que legal. E eu esqueci de usar meu buff de ataque. Acabei de ver aqui. Mexer a estamina. Beleza, vamos... Aumentar o ataque. Deixa eu ver onde é que ele foi. Ah, tá. Ele tá indo pro mapa... Fiquei de frente, né, na verdade. Fica à direita do mapa, né? Vamos lá. Tudo carregado novamente. Dependendo do monstro, é até bom você trazer só... Os tiros que você vai ficar utilizando. Que nem o normal level 2, 3 e tal. Né, eu só peguei mesmo essa arma pra mostrar pra vocês, né? Depois eu provavelmente vou colocar o... O Rapid Fire nela novamente. Porque eu prefiro essa arma com o Rapid Fire, né, galera? Ei, Queso, sai fora, mano. Que essa... Esses golpes dele tudo tiram muita vida. O bom é que o Queso é um monstro bem parado, né? Mas, mesmo assim, não devemos subestimar ele. Olha ele tentando pilantriar já. Vamos dar um Clush aqui nele. Pra ele ficar esperto. Já muda pro Clush. Outro Clush. Toma de Pellet. Pellet de perto não dá muito certo. Ah, se tá dando uma tremidinha na tela, então ele tá tomando um dano aqui, ó. Opa. Isso aí eu não quero tomar nele que ano. Ô. Sai fora, Queso. O bicho pode ser lento, galera, mas ele dá muito dano. Não arrisquem aí tomar esses golpes dele, não. Nossa senhora, agora eu dei sorte. Falei e acabei me arriscando ali. Olha isso. Acertou ali a mordinha bem do lado. Esse golpe dele aí pega uma range muito grande pro lado. Não, 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 não. Mano. Agora eu gelei. Ó a pressão. Começou a dar pressão. Daí você não pode parar porque ele vira pro lado nesse golpe. Olha, ele é lentão, mas se você parar ali ele vira pro lado e te pega e o dano é absurdo. Beleza. Um tiro, já troca. Troca. Opa, não, acabou. Beleza, peraí. Aí, vamos dar aquela recarregada, aproveitar que ele deu a chance. Tome mais Blast. Tomou explosão e... Ih, já foi pra parede. Eu não gosto quando ele fica na parede, galera. Eu não gosto nem um pouco. Ele tem uns golpes bem chatos aí quando ele tá na parede, né? Nenhum deles vai ficar gritando, mas incomoda demais esse grito. E ele é bem pilantra. Ele fica andando como se nada tivesse acontecido. Olha lá, ó. E do nada ele... Um dos golpes é esse. Nossa, foi rápido. E o outro é esse aí. Por isso que eu não gosto dele na parede. Ele fica muito esperto quando ele tá na parede. Ele fica só esperando uma chance. Vou esperar ele fazer alguma coisa. que eu não quero ter devido enquanto eu tô enchendo, não. Olha lá, ó. Tá virando aos poucos ali. Você acha que não tá acontecendo nada. Quando você vê... Já foi. Beleza. Usamos um Clutch. O outro que eu tinha praticado... Eu acho que acabou, né? Vamos lá. Vamos usar ele aqui com todos os tiros, galera. Não, 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 não. Nossa. Ele deu o Evazion ali. Esquivei na sorte essa. Essa foi bem na sorte mesmo. Vou botar fuzilando ele aqui. O ponto fraco dele é mais ali na cara. Mas eu não vou arriscar atirando a cara dele. Ele dá esses golpes aí bem rápidos aí, ó. Pra frente. Tomando esse aí, eu tô ferrado. Essa armadura que eu tô... Eu não recomendo vir com ela na realidade, galera. Só tô vendo que eu tô com... Pouca variedade de armadura Gunner, né? Vou recarregar tudo. Mas eu realmente não recomendo essa armadura, não. Pra essa quest. Olha aqui, pirantra. Olha lá, ó. Na cara ele toma bem mais dano. Beleza. Tá saindo fora. Tá indo pro outro mapa. Usar aqui o Hot Drink pra não ficar gastando a minha estamina, né? Tá, ele foi aqui pra baixo. Deixa eu ficar esperto pra marcar ele. Porque eu não marquei ele ainda. Eu tô só olhando pra onde ele vai. Ele pode me dar uma trollada aí, qualquer hora, né? Mexer aqui. Aumentar o ataque. Aumentar a defesa. Não, queijo. Calma lá, calma lá. Nossa, acertou. Olha o dano, galera. Isso foi um golpe normal. Nem foi um golpe muito forte aí. Pra vocês verem porque eu não recomendo muito essa armadura, não. É só você conhecer bem o monstro aí e não tomar muito dano dele, né? Muito golpe. Ó, ainda tô num plano mais alto aí. Eu tiro o passo reto. Mirar aqui em direção à cabeça. É só troca de tiro, ó. Vai fuzilando. Tem arma que é muito bom, galera. É esse... Ai, caramba. Esse aqui eu ia tomar agora. Fui falar, me distraiu um pouquinho ali. Quase... Fizia direto na direção dele. Tomar dois tiros de Blast. Vou usar esses dois tiros logo. Vamos ver se consegue causar mais uma explosão, né? Só pegou o tiro, mas não explodiu nada ainda. Opa. Acho que explodiu alguma coisa ali. Não vi a explosão, mas ele sentiu, né? Ou ele tomou um dano do Stagger, né? E dá-lhe grito. Para, queso. Que bicho chato, mano. Nossa! Como eu esquivei disso? Não sei. Mas foi muito bom. Ficou obtirando muito dano. Opa. Vou voltar aqui pro normal. Level 3. Sai, sai fora. Sai fora. Sai fora. Opa, tá sentindo já, galera. Acho que tá perto. Ó, tá cansado. Vamos fuzilar aqui. Pera aí, vou te ir na cara. Aproveitar que ele tá quietão aí. Dá quase o dobro de dano nele ali na cara, né? Ô, caramba. Beleza. Vou fazer o recarregamento lento aqui. Mas é bem interessante de carregar todos os tiros, né? Tem arma que você tem muito tiro de normal, level 1, 2 e 3, né? E aí você fica só fuzilando tiro de normal, galera. O dano no final, ele fica até bem interessante. Às vezes compensa mais do que o Rapid Fire, né? Se eu tivesse um Rapid Fire... Opa, quebrei a cara dele ali. Fiz a Subquest sem querer. Desce, desce. Não, desceu não. Mas ele tá só um pó já, né? Já tá bem fraco já. Eu não sei exatamente pra onde ele foi. Então, vamos procurar. Vamos por uma parte de cá e ver se ele tá por aqui. Ah, não, ali. Pera aí. Eu esqueci de marcar ele, né? Provavelmente eu não vou marcar mesmo, então deixa quieto. Agora a gente vai ser obrigado a procurar aí. É meio... Aprender a... Tacar uma paintball no monstro, né? Custa nada. Deixa eu deixar ela aqui já pronta. Não tá aqui. Não ele apareceria ali no meu radar, né? Olha ele aqui, ó. Oh, sai fora com isso daí. Ia! O bicho tá agressivo. Beleza, agora tá marcado. Não tem mais esse perigo, né? Para de gritar. Sai fora. Essa pescoçada vai muito dano. Todos os golpes dele vão muito dano, né? Eu tô com uma armadura muito fraca. Pera aí. É, destruiu o inseto ali. Pera aí, queijo. Sem querer na direção dele, mas vamos aproveitar aqui. Gente, foi até bom isso. Porque na verdade ele ficou dando vários desses ataques de perto aí, ó. A gente confirmou um belo dano. Opa! Nossa, demos bastante dano agora. Fui tudo na cara. Sai fora, pode passar direto. Pellet, ainda temos o Flaming ali. Sai fora, rapaz. Vamos pro Flaming e depois a gente recarrega. Ele tá um pouquinho mais rápido. Tô sentindo isso nos ataques dele. Aí. Olha lá, ó. Já virou na seca ali, na vontade já. O Pellet pegou um inseto ali do lado que eu vi. Mas ainda acabei apanhando de um inseto também. Vamos lá. Normal level 3. Opa, derrubamos ele. Maravilha. Vamos dar tudo aqui na cara dele. Vamos lá. Fuzilar ele aqui, galera. Nossa, agora ele tomou um belo dano. Certeza. Pellet, pellet, pellet. Nossa, ótimo. Vamos continuar aqui na pressão. Continuando esse tiro mesmo, não tem problema. Nossa senhora. Vamos lá. A ideia é só ficar trocando de tiro aqui, ó. Preciso ver como é que é rápido. Dependendo da arma compensa mais aí, galera, do que utilizar aí o Rapid Fire. Imagina se eu tivesse um normal, um normal, acho que é up, né? Que aumenta o ataque dos tiros normais aqui. Só de 2 e 3 aqui eu tenho bastante. Tenho bastante do 1 também. E aumentar o dano de todos os tiros normais. Nossa, seria muito vantajoso. Pensando nisso, até mais pra frente eu vou tentar fazer um vídeo de Gunner aí, né? De High Rank. Desse jeito, tá aí. Caçamos o Queso sem muita dificuldade. Porém, como vocês viram, tem que tomar muito cuidado com essa armadura. Vocês viram que eu tomei um debuff agora ali, né? O Benahabra, ele tacou ali esse... Ele taca ali um... Alguma coisa em mim. E eu ganhei um buff de menos defesa, que é o escudinho ali, ó. Escudinho roxo. Eu acho que é menos defesa elemental, se eu não tô enganado. Então, se eu tomasse ali um golpe de High aqui, eu ia tomar muito mais dano. E vocês viram que só o golpe físico já deu bastante dano em mim. Com um golpe elemental, então, isso é louco. Eu acho que eu faleceria com um hit só, galera, com essa armadura. Então, é uma armadura que eu não recomendo muito aí, pra quem não conheceu muito bem o Queso. Já se você conhece aí os movimentos dele aí, sabe... É até tranquilo pra caçar ele assim. Mas tem outras armas mais interessantes aí pra caçar o Queso, né? Até se você... Armaduras, no caso, né? Também. Até se você pegar ali um... Uma arma com normal mais, né? Pra normal up, pra aumentar o dano do tiro normal. Né? Fica bem melhor. Ou se você conseguir pegar esse Kill Bombardier aí, né? Que também ajuda a aumentar o dano aí de... Tiros como Clust, Krag, né? Até que ele deu bastante item aqui, né? Beleza. É, bastante minério. Fusse uma hora eu preciso pra evoluir as armas de... Tag Rank, né? Também. Aqui tá o Rust Shard que eu peguei, ó. Ele virou um Iron Gospel. Só que eu já tenho ela, então eu não vou precisar. Na verdade, eu tenho ela já evoluída, né? Não vou precisar dar o primeiro nível dela aí, não. A gente vende o que restou, né? Uma questinha um pouquinho demorada também, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado. O QA aumentou de nível ali. Então é isso, galera. Caçamos o QA, né? Quest bem tranquila, mas como eu falei, eu não recomendo essa armadura, galera. É uma armadura bem complicada mesmo, né? Eu tomo muito dano. Eu não tomei nenhum dano de Thunder ali. Até que podia ser esse Hit Kill, né? Lembrando que é uma armadura de Low Rank. Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa caçada aí ao QA. Espero ter ensinado um pouquinho de mais algumas coisas aí pra quem tá aprendendo aí de Monster Hunter. Muito obrigado aí pelas visualizações aí do canal, galera. Nos vemos aí na próxima caçada, Hunters. Falou! Fui!